A essa altura do campeonato, a gente já conhece bem a história do ex-campeão dos médios, Sean Strickland, a infância horrível que ele levou e os muitos traumas. O subproduto disso, infelizmente, é a instabilidade emocional, baixa autoestima, personalidade violenta e pouca tolerância a tudo. Só que, ao mesmo tempo, o Strickland é transparente, se põe em constante posição de vulnerabilidade, compartilha contradições e defeitos sem muito pudor e, principalmente, se recusa a vestir uma máscara. Isso torna ele cada vez mais popular, relacionável, e, por um lado, traz validação, sensação de poder, mas, por outro, testa cada vez mais alguém com tantas questões psicológicas. O lance é o seguinte, você não cura, por exemplo, o vício em álcool. O preço, para não virar escravo dele e destruir a própria vida, é constante vigília. Evita-se, então, almoçar num boteco, se cercar de pessoas que estão sempre tomando uma cervejinha, porque é muito difícil ser mais forte que o impulso, superar o cérebro pedindo aquela dose de dopamina. Força de vontade é custosa e limitada para o ser humano. O melhor a se fazer é afastar, evitar a todo custo como o diabo fode da cruz. No caso do Strickland, o que pauta a vida dele são os impulsos relacionados à violência. Esse é o vício do cara. Felizmente, logo cedo, no início da adolescência, ele encontrou o MMA, os Sparklings, e conseguiu transformar aquela necessidade em algo positivo. Do contrário, o Strickland poderia estar facilmente, nesse momento, preso ou num cemitério. Ele sabe disso, tanto que no instante que confessa sentir uma vontade intensa de matar alguém, como forma de atenuar tanta raiva e ressentimento, ele imediatamente recorre aos Sparrings, que, ao contrário de qualquer outro atleta, são diários, e os seus demônios momentaneamente silenciam. A outra estratégia do Strickland para evitar a ruína é não sair de casa, evitar contato com outros seres humanos. O mesmo caso do alcoólatra, que evita o happy hour do escritório, porque sabe que a pressão social junta a sua própria necessidade, vai produzir problemas. Só que, com milhões de seguidores, todo tipo de proposta e interesses pintando, fica cada vez mais difícil o Strickland não se misturar. E só nos últimos dias ficou bem claro, pelo menos pra mim, que a história do Strickland pode acabar mal. O cara tá tão popular que armaram uma encarada dele com o Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, que é favorito a voltar à Casa Branca nas eleições do final do ano. Horas depois, um dos streamers mais famosos dos Estados Unidos, o tal Dues Nico, foi lá no Instituto de Performance do UFC fazer Sparring com ele. E o Sean meteu o louco, foi 100% ou próximo disso. Se não derrubou o cara, pelo menos o deixou com o nariz ensanguentado. Ainda assim, foi o suficiente pro Jake Paul, um dos maiores youtubers do mundo, comentar, abre aspas. Constrangedor, Sean. Você não conseguiu nem derrubar um cara sem experiência, indo 100%. Você é um boxeiro horrível. Te trago pra Porto Rico e gravamos uma luta. Te pago um milhão de dólares se vencer. Se eu te derrubar, você tatua Better, que é uma das empresas do Jake Paul. Vamos lá, desafio de praxe do Jake. Ele fez isso basicamente com todas as estrelas do MMA, incluindo o Perry Pimbley. Foi assim que ele construiu uma carreira no boxe. Só que dessa vez foi pro maluco errado, e a resposta veio em forma de ameaça de morte, vista por 10 milhões de pessoas no Twitter, e com quase 100 mil likes. Sean chamou Jake de câncer do país, subproduto de uma sociedade corrompida, e propôs encontro num deserto do Texas, onde vigora uma lei de combate mútuo, que em teoria não o levaria à prisão, caso algo acontecesse com o adversário. Jake, claro, tirou o time de campo, assim como fez ricos duplexes, depois daquela ameaça de esfaqueamento, ou qualquer pessoa com o mínimo de bom senso, que sabe que não vale a pena ir às últimas consequências por uma bobagem dessa. Abre aspas, Mas vocês entendem que toda essa atenção, esses likes validam, até incentivam o comportamento violento do Strickland, e que é tudo legal e divertido, enquanto fica por isso mesmo, mas se um dia ele der o passo à frente, essas mesmas pessoas vão condenar, não vão estar do lado dele. Nesse mesmo dia, à noite, Strickland ainda foi lá, naquele evento de tapas na cara do Dana White, e quase saiu na porrada com o rapper Machine Gun Kelly. E Strickland, do nada, basicamente, se dirigiu ao cidadão, e perguntou por que um homem adulto, tava se vestindo daquela forma, como um vampiro adolescente gótico. Dana White depois analisou a situação da seguinte forma, abre aspas, John Strickland não pode conviver com outros seres humanos. A situação circulou em todas as páginas de celebridades e famosos dos Estados Unidos, e isso levou outro influencer, Bryce Hall, com 24 milhões de seguidores no TikTok, a querer tirar uma casquinha. Esse rapaz, que já fez duas dessas lutas de boxe entre celebridades, desafiou o ex-campeão do UFC pra uma sessão de sparring. Strickland voltou com aquele papo mórbido de lutar no meio do deserto sem câmeras, e o garoto, ao invés de tirar o time de campo, dobrou a aposta. Falou até num duelo com pistolas na cintura, no melhor estilo velho oeste, porque acha que seria um ótimo conteúdo. Aí Strickland, pra provar que é doido de verdade, e dar uma satisfação a esse grande público que o valida, já postou os prints tentando marcar isso aí mesmo, mas ainda não teve resposta. Em seu canal no YouTube até perguntou, vocês entenderam por que eu não saio tanto de casa? A moral da história é, já virou uma bola de neve difícil de ser controlada. que Strickland virou uma personalidade da mídia americana. Por mais que odeie influências, ele agora é um. E já que ele explode com facilidade e dá palco a qualquer um, provocar esse tipo de reação nele, traz uma recompensa interessante pra quem deseja atenção. Onde isso vai parar, não sei, mas me parece uma mistura muito perigosa pra quem ele é. É exatamente o alcoólatra no bar, e não importa quanto dinheiro faça ou quantos seguidores ganhe, as chagas do passado não simplesmente desaparecem. Sei lá, espero que ele tenha consciência da situação e se proteja de acordo. Volte a se preservar mais, né? Seria muito triste se a fama virasse o calvário do Sean Strickland. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acharam aí do cara empilhando inimigos, ameaça de morte pra um lado ou pro outro, tudo no mesmo dia, né? Você tá preocupado com o Sean Strickland também? Ou ele é maluco, mas não é maluco daqueles que rasgam dinheiro? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Não esquece de deixar o like, por favor, ajuda bastante o canal a crescer aqui no YouTube. E não perde a última resenha, a resenha de ontem, com uma solução perfeita, genial, uma jogada de mestre pro Donald White salvar o UFC 300, que faltam só dois meses, sem melar completamente o UFC 301, 302 e 303. Sim, existe uma solução para tudo ao mesmo tempo. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.